Eu escolhi o outro lá, mano. O Miran é outro. Como é, amigo? Ai, dei de cara. Mano, o cara tá de cheat ali, velho. O moleque tá cheatando aqui na frente, maluco. Ô, boneco, velho, burro. Até pra frente. Ó, o cara de hack usando tirolesa, mano. Tem que correr. Desce. Vai, vai, vai. Aqui, vai, lança lá. Vai, teia. Ah, peguei a visão. A teia, ela lança onde eu tô olhando. Isso daqui é o quê? Ah, prendi o cara. Ah, teu boteco. Fica engiçado aí, irmão. Prendi o cara, turma. Que viagem é essa, meu parceiro? Mano, esse moleque aqui tá usando hack, mano. Quem tá aí primeiro? Eu tô em terceiro. Caraca, eu tô atrás do sombra A06. Meia. O cara tá com arma lá na frente, bicho. Vou pegar essa parada aqui. Boa. Não, 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 não. Que isso? Meu boneco bugou a arena. Cadê a física? Olha aqui. Olha aqui. Eu tô atrás do sombra. Eu tô atrás do sombra. Obrigado.